Rapaziada, hoje eu tenho uma gravação lá na casa do Arnaldinho, mas antes mano, eu tenho que levar essa nenenzinha aqui ó, pra tomar um banho, entendeu? Natália não tá em casa, então vou ter que levar ela sozinha. Né meu amor, vamos lá tomar um banhozinho, porque a gravação de hoje vai ser muito doida. E mano, o problema é que eu vou ter que levar ela sem a ajuda da Natália, e isso é difícil tá? Porque por mais que o pet shop que a gente leve seja dentro do condomínio, ou seja, eu não vou passar por nenhuma rua pública, ela fica toda assustada dentro do carro, olha como é que ela já começou a tremer mano, olha isso. Ela fica toda assustada mano, relaxa filha, são só alguns metros, a gente já vai chegar no pet shop. Chegamos no pet shop, ela tá tremendo menos agora né amorinha? Tá mais tranquila? Fica tranquila viu filho? Vamos agora lá, você vai tomar um banhozinho. Gente, ela tomou banho, a gente fica esperando aqui na rua mano, a gente nem volta pra casa e fica esperando não, porque a gente pede pra que dê banho nela e já entregue ela pra gente, porque ela ficou muito medo de ficar lá com outros cachorros, tá ligado? Tem muito cachorro que fica latindo, e aí ela começa a ficar meio nervosa. Aí a gente prefere deixar ela tomando banho e ficar esperando pra levar ela embora pra casa de novo. Paz e ara, acabei de deixar a morinha lá. E olha quem tá chegando. Aberto. E aí, deixar a morinha lá? Deixei a morinha lá amor, ela tava tremendo cara. Ah, ela tava com medo de novo. Tremendo muito. Dá saudade da mãe dela. Você não tem na saudade, ela tava tremendo muito. Tadinha. E é engraçado porque sempre que a gente leva ela no pet shop, ela fica tremendo desse jeito. E o pessoal do pet shop já falou que trata ela bem, né? É não, a gente manda os cachorros lá também, por isso que eu tenho certeza que é tranquilo. Os cachorros que ela fala são os outros, tá o Ted e o Mike, eles também vão nesse mesmo pet shop. Só que o Ted e o Mike, eles já são mais experientes, então eles não ficam tremendo nem nada, eles ficam lá tranquilamente, entendeu? Eles buscam lá em casa e entregam lá em casa. A morinha tem que ter esse tratamento diferente, né amor? A gente tem que trazê-la e vai de volta. Porque ela é muito medrosa. Enfim. Vamos agora esperar eles avisarem e buscar a morinha. Gente, a Natália foi buscar a mora e olha só os cachorrinhos que tem ali esperando. Tem vários, ó, tem um lá no fundo também. A morinha já tá ali, ó, no colo da Natália, tá vendo? Olha quem voltou pra casa. Quer dizer, vai voltar pra casa, né filho? Ei, tá tudo bem filha? Já tá menos tremida, hein? Limpinha, cheirosa. Agora sim. Vamos pra casa. E amor, eu vou te deixar em casa com a morinha. E vou correndo pra casa do Rinaldinho. Porque eu preciso ir pra lá, porque eu preciso gravar. Eu tô atrasado, entendeu? Mas ele vai entender, né? Era pro bem da morinha. Rapaziada, tô chegando aqui em casa agora. Depois de um dia cansativo de gravações lá na casa do Rinaldinho. E olha que estranho, mano. Tá tudo apagado aqui em casa. Completamente apagado. Mano, isso é muito bizarro. Porque a Natália nunca deixa tudo apagado antes de eu chegar em casa, tá ligado? Deixa eu entrar aqui. Amor? Tá por aí? Amor? Cheguei em casa, tá? Estranho. Parece que ela não tá em casa. Amor, você tá por aí? Tá aqui na sala? Não, na cozinha também não. Uai, mano. Quase três horas da manhã. E a Natália simplesmente saiu de casa? Amor, você tá por aí? Caramba. Acho que eu tô gritando. E a Natália tá simplesmente dormindo. É, ainda bem que ela não acordou, né? Eu acho que eu vou ali embaixo agora. E vou fazer alguma coisa pra eu comer, entendeu? Pra quem não sabe, toda vez que eu chego em casa, mano. Depois de um dia de gravações do Rinaldo. Eu tenho que comer alguma coisa antes de dormir. Ué? Vocês ouviram que alguém bateu na porta ali agora? Quem é? Quem que tá aí essa hora? Uai, mano. Essa hora da noite, alguém batendo aqui em casa? Ai, peraí. Deixa eu ver aqui. Oi. Ué? Ninguém? Que estranho. Será que foi impressão minha? Eu escutei alguém batendo na porta. Vocês escutaram também? Enfim. Deixa eu fechar aqui. E continuar lá. Fazendo o que eu ia fazer de comida. Porque eu tô com fo... Quem que é, hein? Quem que tá batendo na porta da minha casa essa hora fazendo esse tipo de brincadeira? Bate na porta e depois fica escondendo. Você não tem mais nada pra fazer essa hora, não? Não vai responder, não? Não vai falar nada, não? Tô achando que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar bem aqui do lado da porta. E a próxima vez que alguém bater nela, eu vou abrir na hora. Agora eu quero ver se eu não vou descobrir quem que tá batendo na porta. É, eu acho que é coisa da minha cabeça. Não deve ter ninguém batendo na porta, não. Deixa eu voltar lá pra cozinha. Quem é? Não tem ninguém aqui batendo na porta? Tem alguém aqui? Sério, tem alguém batendo na minha porta? Mano, não faz sentido. Não tem ninguém aqui perto do meu carro. Nem desse lado aqui também. Será que alguém tá batendo e escondendo aqui no jardim? É... Bu! É, não. Pelo visto, não. Sério, se tiver alguém aqui, aparece, por favor. Eu não posso nem ficar falando alto, porque senão os vizinhos vão acordar. Eu não tô brincando, tá? Se tiver alguém aqui, já aparece, já se revela, porque eu preciso dormir. Mano, isso é muito estranho, sério. Não faz sentido, mano. Eu tô ouvindo não me bater na minha porta. Isso não é coisa da minha cabeça, tá ligado? Eu tô achando que eu vou falar com a Natália. Eu vou falar com a Natália. Eu vou acordar ela e vou explicar o que tá acontecendo. Amor, amor. Sério, você não sabe o que... Ué, cadê a Natália, mano? A Natália tava aqui agora. Amor, cadê você? Mano, amor, você tá por aí? Ai, mano, sério, o que que tá acontecendo, véi? Será que eu tô sonhando? Amor, onde você tá? Eu tô falando sério, véi. Tem alguém batendo na porta toda hora e eu não sei... Quem tá aí? Pode aparecer, tá? Eu não vou ficar abrindo a porta aí toda hora e dando a oportunidade de você ficar se escondendo, não, tá? Eu não vou ir aí e abrir essa porta de novo. A porta tá abrindo sozinha. A porta tá abrindo sozinha. Tá, como que sobe? Deixa eu sair. Eu preciso esconder. É porque eu escondei em algum lugar. Aqui, aqui, eu já vi essa Natália escondendo aqui uma vez. Eu vou esconder aqui agora. Vai, 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 vai. Fecha, fecha, fecha. Mano, o que que é aquilo? A porta tava abrindo sozinha. Mano, eu tô ouvindo alguns passos. A pessoa entrou aqui em casa. Eu acho que tá chegando perto. Tá chegando perto. Vou ficar escondidinho e calado aqui. Perto. Parece que parou. Os passos pararam. Será que a pessoa foi embora? Deixa eu ver. O que é isso? É você o tempo inteiro, amor? É lógico que isso é. E você tá aí todo com medinho. Eu não tô com medinho em coisa nenhuma, não. Eu fui lá em cima agora. Você não tava na cama dormindo. Pois é. E só pra você aprender a não demorar muito pra vir pra casa. Mas eu não demorei à toa, não. Eu tava gravando com o Aneldinho. Pois é. E eu fiquei aqui sozinha esse tempo todo. Mano, eu não tô acreditando nisso. Eu vou comer alguma coisa. E vou dormir. Porque eu não caí nessas trolagensinhas suas, não, tá? Caiu sim. Não caí, não. Caiu sim. Eu sei que você ficou por que você tava dentro do armário morrendo de medo. Eu não tava. Eu tava fazendo o quarto secreto, tá? E ó, me dá licença que você tá me atrapalhando a comer e eu fazer meu quarto secreto. Ah, que trollagem sem graça. Essa não foi a primeira vez que coisas bizarras aconteceram comigo durante a noite. Tem alguém aqui em casa? Se tiver já fala logo. A gente ouve o barulho, tá? Amor, você tá ouvindo o barulho lá embaixo? Tá, eu tô fazendo banho não. Olha isso. Eu não sei se tá pra ouvir aqui na câmera. Sério, de onde tá vendo esse barulho, velho? Tô ficando preocupado. Uai, o barulho não tá vindo daqui da sala. Meu bem, tá vindo aqui. Você tá ouvindo? Ó. Ai, meu Deus. Não, eu não quero ir lá, não. Não, vai você. Você que falou, vai. Não. Vocês tão vindo, não? Tá vindo daqui de dentro. Pera, deixa eu aumentar a luz. Ah. Peraí. Tem alguém ali. Tem alguém ali, amor. Ai, meu bem. Vamos subir. Não, peraí. Oi, quem que é você? Quem é você? Ah, é minha mãe. É minha mãe, amor. É sua mãe. É minha mãe. Mãe, o que você tá fazendo? Oi, mãe. Ai, velho. Será que a gente acorda ela? Eu acho que não pode acordar, meu bem. Melhor eu acordar. Mãe, tá tudo bem? Mãe. O que que ela tá olhando? Não sei. O que que ela tá olhando, amor? Ela virou pra trás. Não tem nada aqui na sala. Mãe, não tem nada aqui, mãe. O que que você tá olhando? Ah, ela tá indo pra cozinha. Ih, chegou. O que que é isso? Ai, meu bem. Mãe, o que é isso? Mãe. Mãe, para. A porta tá fechada, mãe. Não tem como entrar. Mãe, tem que abrir a porta. Eu sei que foi bem bizarro, mas agora eu já tô aqui no... Oi, quem é? Alguém bateu na porta. Vocês ouviram também? Alguém bateu na porta. Oi, quem é que tá na porta? Mãe, mas estranho é que ninguém responde. Eu não sei se eu vou abrir essa porta não, velho. Eu tô apreensivo, rapaziada. Vamos ver se eu vou conseguir ver alguma coisa. Ah, mano, não dá pra ver nada. Não dá pra ver. Eu vou ter que abrir, mano. Vou ter que abrir a porta. Ué, não tem ninguém? Tem alguém aí? Mano, sério, olha. Que bizarro essa cena. Tá escuro pra lá e pra cá. E o meu quarto bem aqui, tá ligado? Mano. Sério, deixa eu voltar pra dentro. Que bizarro, mano. Alguém bateu na minha porta e tá tudo escuro lá fora. Sério, eu não sei quem que der. Quem é? Sério, é algum tipo de brincadeira? Reinaldo, é você? Porque se for você, eu não tô brincando, tá? Tô falando sério. Mano, eu tô começando a ficar assustado com isso, velho. Tem alguém batendo na porta. Isso é nítido, velho. Não é possível que eu tô ouvindo coisas. Eu não vou abrir, tá? Se for alguém fazendo gracinha, vai ficar fazendo gracinha até amanhã. Porque eu não vou abrir pra ninguém. Por que será que o radar tá apontando que tem alguma coisa pra por aqui agora? Ai, mano, eu tô indo. Ai, passou aqui do lado. Vocês viram isso? Acabou de passar aqui do lado. E já tá dando pra ver que ali é a rua e aqui é... Não sai não, não sai não. Olha lá, vocês viram, né? Olha lá, meu Deus do céu, já tá aqui na frente. Já tá aqui na frente. Continuando, tem outro... Olha isso, mano, vocês tão vendo? Andando mais pra cá, a gente já chega aqui na área de churrasqueira. Tem um forno ali de pizza e tal, não tem nada por aqui. Opa, apareceu comunicação detectada. Isso não é muito legal, mas tudo bem. Vamos continuar descendo aqui, ó. Dá pra ver que tem uma escadinha. E aqui a gente chega realmente onde é o quintal, tá ligado? Aqui agora... Não, não vou descer não, gente. Vou voltar. Tô voltando, voltando pra trás. Não vou ficar por aqui. Tentei que ter um negócio ali, vocês viram? Tentei que ter um negócio ali, vocês viram?